Música Uma das principais ruas de comércio de moda íntima de Nova Friburgo, a Raul Veiga em Olaria, vem sofrendo com a falta de manutenção. Esses problemas podem ser vistos de longe. As ruas estão completamente esburacadas e as calçadas desniveladas. Além de motoristas e pedestres precisarem de cuidado redobrado ao passar, o que vem causando prejuízo nas vendas, como afirma uma comerciante do bairro. Os turistas deixam de estacionar na rua de baixo para estacionar na rua de cima, porque aqui embaixo a rua é totalmente desnivelada, estraga a mola de carro. Então as vendas aqui, principalmente, ficam bem menores do que na parte de cima da rua. Música Música